Olá amigos do On The Road Hoje a gente vai falar do Polo Comfort Line Versão intermediária do segundo carro mais vendido da Volkswagen no Brasil Eu estou aqui em Tuverava, a minha cidade natal E resolvi pegar o carro da minha irmã O lado bom, ele não tem opcionais, então ele é bem a vida como ela é As montadoras geralmente mandam para a gente carros bem equipados já com todos os opcionais E eu peguei esse carro para fazer o vídeo porque eu achei que ele fosse estar um pouquinho defasado Em relação ao Onix que acaba de chegar à nova geração Só que eu me enganei Em contrapartida, o Polo tem algumas coisas que podem ser irritantes São cinco na verdade E eu vou mostrar para você a partir de agora O Polo Comfort Line ali atrás tem preço de 73 mil reais Isso significa, gente, 400 reais a mais Que o Onix topo de linha, o Premier É, o Polinho está perdendo aí na relação para esse equipamento Nada que a Volkswagen não possa contornar Porque essa plataforma é bem moderna E dá para mudar bastante coisa Então vamos começar a olhar o carro em detalhes O que ele tem de melhor As cinco coisas que são irritantes Entre outros aspectos Só que antes disso Deixe o seu like e inscreva-se no canal Essa versão Comfort Line do Polo está sem o opcional Ela pode receber alguns, alguns pacotes E eu coloco na descrição do vídeo Quais são esses opcionais, os preços Junto com outras informações técnicas Dá uma olhadinha na dianteira dele As pessoas consideram esse design da Volkswagen Do Polo especialmente muito genérico, né? Igual em todos os carros Eu vejo algumas diferenças Dá uma olhadinha no farol Conjunto duplo ali dentro Este carro está um pouco sujinho É o carro da minha irmã, como eu falei É... Não dá para lavar não Porque não tem lavar rápido Aberto no momento Aqui em tu virava Aqui o auxiliar A grade bem pequenininha Você pode ver aqui Com o logo da Vox Dando uma olhada aqui na roda A minha sombra ali nesse sol Mas tudo bem É... Ela tem 15 polegadas, tá? Pneus de perfil alto Opcionalmente esse carro pode Receber o... Sensor da pressão dos pneus Como o Onix É um carro que tem um bom leque de opcionais, tá? O logo Comfortline E agora eu estou afastando um pouco Para você dar uma olhada na silhueta do carro Ele tem um vinco legal ali, né? Na coluna um pouco antes da coluna C Aí na porta de trás Você pode ver Que a lanterna Ela invade a tampa do porta-malas Mas ela não corta a tampa do porta-malas O logo 200 TSI 200 É o torque do carro Em Newton Metro Aqui no Brasil é usado MKGF Ele tem pouco mais de 20 MKGF A baixa rotação Vamos dar uma olhadinha aqui Ele não tem, ó Saída de escape falsa por aqui Saídinhas para incrementar Pelo menos aqui não na versão Comfortline As saídas estão ali embaixo Vamos tentar achar Não estou conseguindo ver, hein? Acho que vou ter que ir para a terra Cadê você? Saída de escape Nossa, achei, gente Está bem ali, ó Consegue ver? Bem aqui embaixo Falando agora sobre uma coisa Que me irrita bastante aqui no polo Chegando perto aqui, ó Da tampa do porta-malas A gente não tem lugar para abrir Nem aqui nessa tampinha Aqui nesse logo Que alguns carros costumam ter Por aqui embaixo também não O que eu tenho que fazer? Vamos lá Eu pego a chave E aperto bem Aí ele abriu É uma solução você apertar bastante Até para não esbarrar e abrir o porta-malas do nada, né? Mas eu não curto muito, não Essa solução de não ter uma alavanquinha ali também É uma coisa que me irrita Então a primeira coisa que me irrita no polo Comfortline é isso Olhada no porta-malas Eu gosto bastante desse porta-malas Para um hatch compacto, está mais que bom Ele tem 300 litros Eu tenho aqui uma mala média E eu consigo, ele é alto Eu consigo colocar uma segunda mala média Em uma posição em pé Chegou a hora de dar uma olhada no espaço No banco de trás Olha só Aqui, ó É pequeno, né? Ali eu coloquei o banco bem para frente No máximo a posição quase Aí a gente tem um pouco mais É só que o motorista precisa ser bem baixinho Tipo eu 1,58 de altura São 2,56 metros O Tiguan, quer dizer, o T-Cross Conseguiu amenizar esse problema Porque a plataforma desse carro Que é a mesma, né? Do SUV MQB era modular Então ele tem 2,65 Agora o Nivus Que está chegando aí Vai ter 2,56 também Porque ele privilegiou o porta-malas 2,56 metros de entre-eixo Como polo Então vamos ver o que vai dar E a gente tem saída aqui, ó De a atrás E uma entradinha USB Isso aqui, gente É a alça da minha bolsa Que está ali na frente E aqui temos o banco traseiro Ele não está revestido de couro Na versão Comfortline Da minha irmã Não tem nenhum opcional Mas tem um pacote opcional Aqui pra essa versão Que inclui banco de couro Segunda coisa que me irrita E muito no polo Gente, um carro tão legal assim Merece um acabamento melhor Olha isso Não, ó Machucou meu dedo Tipo, é muito duro o plástico E não é só aqui em cima não Aqui também E aí aqui você vai ter uma superfície Um pouco melhor Vai vendo Mas o tanto que é duro ali em cima Aqui tem um plásticozinho Tá pra ficar mais bonitinho A abertura das portas Um tecidozinho na versão Comfortline Mas é muito duro Mal acabado o polo Não tem acabamento bom Aqui essa parte aqui Dos comandos dos vidros E do retrovisor Também merecia um revestimento melhor Bem como essa alça Que é uma pobreza só Não acho legal O acabamento de portas do polo E não gosto muito Ali no painel também não Embora Seja bonito, tá? Não bem acabado É... O acabamento Não é legal Terceira coisa que me irrita Olha isso Estamos falando de um carro De 73 mil reais Ele não tem aqui A função automática, gente Isso aqui só num pacote opcional Então Agora aqui dentro do carro A gente pode continuar Olhando o acabamento Essa moldura aqui do painel É bem encaixada Mas é dura Todo painel é muito duro, tá? A gente volta nesse negocinho aqui depois Só que na versão Comfortline Tem bastante Inserto de Black Piano Que deixa a cabine mais bonita E ó Que como você tá vendo O lance do airbag Ele vem com quatro airbags O Onix vem com seis Já de série Então Ponto negativo Pro polo aqui Na disputa Com o principal concorrente Vocês tão vendo aqui O mensagem do USB A minha irmã Ela gosta de usar USB Pra escutar as músicas dela Ela não conecta O celular É... E escuta no Spotify, né? Vem Old School E ela é mais nova que eu, gente E o legal de você pegar um carro Que... Tirar o meu pezinho daqui Que não tem opcionais É que as montadoras Sempre mandam eles Completos pra caramba Então aqui, ó O ar Ele é... Manual Não é digital Básico aqui, ó Temperatura Velocidade Direcionamento O digital Com uma zona De temperatura Apenas Ele... É um opcional Do carro Vamos agora Pro painel De instrumentos Ele é um convencional Com uma tela De TFT no meio, tá? Eu posso ir mudando O que eu vejo Na tela de TFT Nesse botão Aqui, ó Basicamente aqui Então eu vou colocar lá Pra vocês verem É, ó Vamos ver se aparece o consumo Não tá aparecendo Médio 5,1 km por litro de álcool Eu acho que Vai bem melhor Do que isso, tá? Os dados de consumo Oficiais Eu coloco aqui Na descrição do vídeo E aí a direção Esse volante aqui Multifuncional De série também Do lado de cá Comandos Para o sistema de som Tirar Tirar isso aqui Daqui Que depois a gente Vai voltar Nesse item Para falar Da central multimídia Ela tem alguns botões Aqui, ó No meio Mas é sensível Ao toque também Tá vendo? Ó Vamos abaixar Aqui o som Aqui eu escolho USB Áudio Bluetooth A gente tá aqui No Na seleção Ao mínimo É o maior fã Do Alok Vai vendo A gente tá aqui Na seleção É Do sistema De áudio Mesmo Rádio Mídia Eu quero achar Uma entrada A entrada principal Né? Pro menu principal Eu tô achando Que não tem não Aqui um computadorzinho De boro Com alguns dados De consumo É aquele mesmo Que você viu No painel Vamos ver O que a gente Encontra Pra configuração Isso aqui Ó É do sensor De estacionamento Ele tem só o traseiro Dianteiro Opcional Não tem Park Assist Não Como o Onix E o Setup Configurações Do sistema Som, display Hora e data Eu acho Que é a central Multimídia Eu acho Não Eu tenho certeza Ela não tem Android Auto E Apple CarPlay Isso vai vir Com a nova central Da Volkswagen Que é chamada VW Play Ela vai estrear No Nivus Mas vem pro Polo Depois também Tá? E vai ser a primeira Central multimídia Do Brasil Que conecta Os celulares IOS Da Apple Sem necessidade De fio No sistema Apple CarPlay Então é uma central Muito simples Mas assim Perde muito Feio Pra do Onix De mesmo preço Que é o Onix Topo de linha Né? E esse carro Ele vem já Com suportezinho Pra colocar Telefone e celular Inclusive Com um cabo Aqui pra carregar O carregamento É rápido Tá? E não tem carregador Por indução Como no Onix Também Gente eu tô Comparando com o Onix Porque ele é o novo É o mais vendido E veio muito bem equipado Então tem algumas coisas Aqui que podem fazer O Polo parecer defasado Mas então A gente coloca o celular É fácil de colocar Ó Consigo mexer Bastante aqui Ter boa mobilidade Mas é o seguinte Não tem jeito de tirar Tá vendo? E aí durante o test drive Você vai entender Por que que eu não gosto disso Então essa é a quarta coisa Que me irrita No Polo Comfortline Vamos pra quinta A quinta coisa Tá bem aqui Ó Olha que pobreza Esses porta copos Eles não tem Suportezinha Aqui na lateral Tá? E assim Aqui cabe uma latinha Mas a garrafinha De água Pequena Fica sambando Porque ele é muito Rasinho também E as maiores Não cabem Isso aqui é bem irritante Pra usar no dia a dia Viu? Sério Minha irmã também Que tem o carro Falou isso Ela não gosta Aqui você pode ver A alavanca Do freio de estacionamento Ela é manual Tá? Não Não esperava que fosse Diferente também Nesse segmento O carro é caro Mas Enfim Nenhum rival quase tem Eu esqueci se o Onix tem Vocês me contem aí E aqui ó A partida É com chave mesmo Opcionalmente Esse carro pode ter A partida por botão E a abertura Por aproximação Também O carro tem Um ponto zero Turbo né Com Um pouco mais de 20 MKGF de torque Baixa rotação Confere na descrição Do vídeo Todos os detalhes técnicos 128 28 cavalos Com álcool Que ele tá abastecendo Agora E ó Eu vou deixar a rotação Baixar bastante Pra você acompanhar Comigo O poder De aceleração Ele ganha velocidade Muito rápido Eu já tô a mais de 100 km por hora Ele tem um pouquinho De turbo lag No começo Ó Eu vou fazer de novo Baixa a rotação Menos de 2 mil giros Ó Com um pouquinho De turbo lag Mas ele já Embala rapidinho O câmbio automático O carro e o do polo A do polo é bem baixa Ele é melhor até Do que Do que alguns 2.0 Aspirados Até os mais potentes Agora o que eu mais gosto No polo é isso aqui Uma super curva Fazendo ainda Tô num conjunto De curvas Essa estrada Tem bastante E A dirigibilidade Dele É impressionante Tá A direção É muito precisa Ela tem assistência elétrica Eu aponto E ela já vai Sem folgas E folga na direção É coisa Recorrente Nesse segmento De entrada Porque essa aqui Até é uma versão Mais top Mas gente Ela não tem mudanças Mecânicas Em relação As versões 1.0 1.0 Aspirada Entendeu Então É o meu carro Mecanicamente Fora o conjunto Motor câmbio Suspensão Os ajustes Tudo igual E Dirigibilidade É melhor Do segmento E é melhor Do que de muito Modelo Mais metida besta Também Muito gostoso Fazer curvas Com ele Tô fazendo mais uma Passa bastante Segurança Uma delícia E bom de acelerar Nas retas Ele já sai Da curva Bem embalado E acelera Com vontade Agora vamos fazer Um testezinho De frenagem Não vou pegar Muito pesado Porque eu tô Na estrada Ó Vamos lá Devagarzinho O pedal Vibra demais O ABS Aqui Funcionando De uma maneira Meio estranha É Eu Pisei no freio Com muita Com muita calma Pra ele Ter essa resposta Tão Tão vibratória É assim Mas o poder De frenagem É muito bom Ele para Rapidinho E sem causar Grandes sustos Em quem tá dirigindo E eu tenho agora Uma coisa Complementando Ali Eu já mostrei Esse suporte Do celular Que não dá pra tirar Ele me irrita Bastante Porque ele Ele atrapalha A minha Visibilidade Aquilateral Então eu acho Que a gente Tinha que ter a possibilidade De tirar ele Com mais facilidade Quando não Estamos usando Tem gente Que pode achar Que tudo bem Pra mim Ele fica realmente Num campo de visão Aqui Que gera Certo incômodo Não insegurança Incômodo Só Subidão Como vocês estão vendo Comecei agora Viram que ele Tem a velocidade Sem nenhum problema Eu cheguei A quase 100 por hora Aqui Rapidão Então E tem mala Ali atrás Tá Não tá Vaziozão Só comigo Não Tudo bem Que não tem outras pessoas Mas gostei Da maneira Como o Polo Se comporta Na hora De escalar Ladeiras Gente Tem uma moto Na contramão E agora Chegou a hora De dar um rolê Aqui nessas ruas De Paranelepip Que tem aqui Em Tuverava Não na cidade inteira Mas em uma parte E é ótimo Pra destacar Gente Porque é o seguinte É As pedrinhas Colocam As imperfeições Do carro À prova Se ele faz barulho De peça De acabamento Batendo Ela fica mais evidente É Absorção De impacto Também E olha só A gente tá escutando Aqui a mala Batendo Ali atrás Mas a culpa Foi minha Porque eu coloquei Ele em pé E deixei ela Meio sinta No porta-massa Mas Não tô escutando Barulho De peça De acabamento Tá Ele não tem Esse problema Apesar dos plásticos Duros Passei numa valeta Agora Agora Mas depois eu passo Em outro Pra mostrar Pra vocês Como é que Ele se comporta E A suspensão Independente Da frente Reconstrução Atrás Nenhuma Não sei que Vendo Tá Independente Atrás Pelo menos Nesse carros De curva Ele bate Ele bate Embaixo Não bate Não Você acabou De ver Tá bom Olha só O carro O carro não tem Câmera de ré Tá São só os gráficos E o sensor De estacionamento Traseiro A câmera de ré É um opcional Na versão Comfortline Então relembrando As cinco coisas Que são irritantes Falta de alavanca No porta-malas Ali atrás Acabamento Não tem acendimento De modo automático Dos faróis O porta-copos Que é pouco funcional E esse Suporte pra celular fixo Que atrapalha a visibilidade E você concorda? Eu pra falar a verdade Acho que essas cinco coisas São compensadas Por tudo que o carro Tem de bom É o meu modelo Preferido do segmento E eu compraria De olhos fechados E você compraria também? Ele é adequado Ao seu estilo de vida? O que você acha? Deixe o comentário Aí na caixinha Aproveite Inscreva-se no canal Ative o sininho Pra receber As nossas atualizações E Deixa o joinha Nesse vídeo também Vai? Aquele abraço Pra você Até a próxima Até a próxima